Deus ele vai te dar a coragem que ele deu para Josué, porque diante da coragem que Deus deu para Josué, Josué entrou na terra prometida e você fica o tempo todo sem coragem para fazer o que você precisa fazer, então dentro da coragem que Deus vai te dar você vai tomar o passo certo você vai fazer aquilo que é correto para que você entre dentro da sua terra prometida, porque se você não tiver coragem você vai ficar só avistando, você vai ficar só de longe olhando e você pode perder, você pode perder, então Deus manda dizer para você, eu vou te dar toda uma coragem que eu dei para Josué para que você adentre na tua terra prometida e que você venha tomar posse daquilo que eu te dei, daquilo que é teu, porque existem gigantes querendo tomar, existem situações de povos querendo dominar aquilo que é seu mas Deus deu para você e você tem que ter responsabilidade com isso, então Deus manda falar para você, vou te dar a coragem que eu dei para Josué para que você venha fazer o que você precisa fazer, você precisa tomar posse da sua terra prometida mas você precisa reagir e essa coragem é Deus que vai te dar, então toma posse dessa palavra, desse processo, dessa coragem que Deus vai te entregar para que você não venha perder sua promessa, para que você não abra mão do teu milagre porque depois que abrir mão, depois que perder, vai viver frustrado, vazio, incompleto para o resto da tua vida mas Deus está chegando para te dar toda uma coragem, porque é assim que Ele faz conosco, senão a gente desiste, a gente fica com medo mas diante de tudo isso, Deus tira o medo, coloca a coragem, Ele faz com que a gente tenha força para dar o próximo passo então tome posse do seu milagre, da sua promessa e não abra mão daquilo que Deus te deu porque dentro desse processo, Deus vai te dar coragem para você fazer o que você precisa fazer Deus te abençoe, no nome de Jesus